Vou começar só com uma pequena pergunta, até como gestor de contrato, a respeito da prorrogação, e aí vai, eu acho que para o Denis, só para a gente começar. Muitas vezes a gente nota que, quando a gente faz um pregão, os preços referenciais são muito superiores aos valores que são, de fato, obtidos ao final da concorrência. E aí tem diversas hipóteses a respeito do porquê que a gente chega, às vezes, até a 80% de economicidade, 60% de economicidade. Como que fica à frente essa realidade de você ter cotações altíssimas quando você vai ao mercado e esse processo de prorrogação, que muitas vezes pode ser até que o valor que vai ser feita a prorrogação com aquela empresa fica bem abaixo dessas cotações, mas essas cotações, sem qualquer envolvimento de funcionária, do mercado mesmo, elas são muito mais elevadas do que é, de fato, consumido. Existem práticas que aferem contratações efetivas, e não só essa pesquisa ao mercado, com um termo de referência? Só para a gente começar o nosso papo. Esse tema é um tema bem espinhoso, porque é um pouco, chega a ser um pouco infantil, ou, assim, às vezes, a gente pensar no Brasil de hoje, nas contratações públicas de hoje. Eu vi uma vez na Folha uma manchete sobre isso, mais ou menos, de alguém falando, ah, contratação é para o Estado, então aumenta em X vezes o preço. Porque nós vamos lá, fazemos uma pesquisa de preços com orçamento, às vezes, algumas falhas comuns. Esse tema de pesquisa de preço, eu acho que era uma sugestão de debate, aqui, para uma palestra própria dele. Essa pesquisa de preço vem sem compromisso, ela vem sem um compromisso do mercado, às vezes, pode não ser nem má-fé, aliás, acho que não é má-fé, quero acreditar que não seja má-fé, às vezes, é falta de também saber o que o poder público quer licitar, de ter a noção completa daquilo que é, daquele medo de se comprometer por algo desconhecido ainda, porque não se está pronto o edital, não se foi publicado. Então, o que eu acho que, para fins de prorrogação, o Tribunal de Contas da União, ele bate bastante na questão de pesquisa de preços, indo já respondendo a sua pergunta. E ele fala que uma base que existe hoje, que é praticada hoje, ela é, infeliz ou infelizmente, essa mesmo da orçamentação, três orçamentos, e uma outra base que eu acho que é importante, que o Tribunal fala também, eu, obviamente, concordo, é a própria Banco de Referências Interno, da administração. Verificar se um outro órgão, um congênero, uma outra secretaria, tem aquele mesmo contrato, e quanto que está aquele contrato. Verificar, eventualmente, se existe um acesso público de algum ente federativo que também pratica contrato similar. Enfim, eu acho que é importante o gestor tentar usar o mecanismo tradicional e, a partir da sua percepção prática, sua experiência do dia a dia, verificar se aquele preço, ele é compatível com o de mercado, esse é o grande mantra, é o preço compatível com o de mercado. Então, se você vai prorrogar um contrato e aquele preço de referência está muito maior do que aquele que você vai prorrogar, tudo bem, você está acobertado porque, primeiro, você teve uma, você tem um argumento a favor também, você já teve uma licitação, eu gosto desse argumento, você já teve uma licitação onde os preços foram testados, porque o que é uma licitação do ponto de vista econômico, em sentido amplo? É você trazer, criar um mercado para testar aquele preço que você fez a pesquisa. Então, por isso que se preocupa, se preocupa-se muito com as condições de participação dos licitantes, tem que ter cautela na exigência de requisitos de qualificação técnica, econômica, cautela em exonomia, justamente para quê? Para testar esse preço que você pegou antes, que pode ter gordura, numa competição real, onde os licitantes em tese não sabem quem, isso é muito vivo no pregão eletrônico, não sabem quem são uns aos outros, então, se ele quer mesmo aquele contrato, ele vai fazer o possível para colocar o menor preço dele, desde que economicamente viável. Então, assim, a minha opinião sobre a sua pergunta é que eu teria dois elementos. Primeiro, verificar se esse novo preço, com a aplicação dos reajustes inflacionários, são preços que não superaram aquele preço de referência. Não superando, por cautela, se o gestor se sentir incomodado, ele pode fazer uma nova pesquisa de preço com outras pessoas e verificar se aquele preço tomado ainda continua sendo inferior ao preço da prorrogação do contrato. Posso dar um pitaco? Sim, sim. É só uma complementaçãozinha. Em primeiro lugar, a gente partiu de um histórico em que o nosso decreto, o nosso centro de bolinha, dizia para que a gente fizesse uma pesquisa com cinco fornecedores, no mínimo três. E como é que era feita essa pesquisa? Telefone. Na época, não havia nem e-mail. Hoje em dia é feito por e-mail. Mas, naturalmente, esses fornecedores que vão dar os preços, eles sabem que estão lidando com o poder público, que vai haver uma licitação. Então, é fácil que eles joguem esses preços para cima e, na hora em que você tem a sua licitação realizada, você chegue em um valor final, você fala, nossa, 60% de desconto. Não, aí que está. A pesquisa pode não ter sido muito criteriosa por causa disso, por exemplo. E aí a gente vai ter essas distorções. Outra coisa, e aí a gente percebe enquanto cidadão, o mercado é louco, é completamente estapafúrdio. Você vê, pega na internet, bom de faro, busca pé, faz qualquer pesquisa ali, você vai encontrar preços dos mais díspares. Não é à toa que hoje a gente faz em casa, eu, pelo menos, faço, muita pesquisa de preço. Não compro mais nada sem fazer muita pesquisa. E hoje a gente tem internet, que é uma maravilha. No caso nosso, enquanto servidores, nós temos os sites todos que armazenam os dados de todas as licitações realizadas, as últimas licitações realizadas pelos órgãos congêneres. Enfim, a gente tem uma gama muito grande de fontes para fazer uma pesquisa muito mais criteriosa do que aquela de pegar o telefone ou de mandar um e-mail e de obter essas informações. Então, o que eu normalmente acho razoável é que se faça com diferentes fontes. Não só aquelas... Eu sei que tem gente na administração, inclusive procuradores, devo confessar, do Estado, que não admitem pesquisa de internet. Mas, assim, cá entre nós, eu acho que isso é uma coisa ultrapassada para os dias atuais. Acho que, quanto mais fontes... Você pode até pegar pela internet, mandar e-mail, ter lá de quatro, cinco fornecedores, quando você consegue. Muitas vezes você manda diversos e-mails e não obtém os preços. Isso eu sei que funciona assim também. Mas, então, você tendo os e-mails, eventualmente até um telefonema ou outro, que você consiga registrar aquilo no processo. Depois, tendo os levantamentos dos sites, dos sites comerciais, desses que eu já falei, e, principalmente daqueles que você tem de registro dos oficiais, aí a gente tem uma pesquisa, a meu ver, muito mais criteriosa, e a gente consegue fugir um pouco dessa maluquice, porque eu acho que o mercado é completamente louco. Talvez, hoje em dia, esteja um pouquinho mais assentado, mas, numa época de inflação e coisa e tal, o negócio não era fácil. Eu sou Malu, de uma empresa de economia mista, e a minha pergunta é, nós já nos deparamos analisando alguns casos de contratos, eu não sou gestora nem fiscal, mas nós analisamos a exemplo dos auditores do tribunal. E a gente identifica algumas situações que, por exemplo, existem alguns requisitos de formação técnica. Então, ao longo da execução do contrato, a contratada tem que manter as mesmas condições do edital e tudo mais, e manter o corpo técnico, que, eventualmente, dependendo da duração, vai se alterando. Se observa em algumas situações, que parte daquele corpo não cumpre os requisitos básicos de qualificação técnica, experiência, o que o valha? Nessas circunstâncias, que situações nós poderíamos aplicar de sanção e penalidade? Vamos dizer assim, há exemplos simples. Uma equipe de cinco, dois não estão cumprindo em termos de requisitos técnicos. A contratada diz que vai substituir, mas se alonga. Naqueles períodos em que fica descoberto, é possível aplicar uma sanção proporcional à ideia de uma metragem? O que vocês sugerem? Já houve alguma situação nesse sentido? Bem, eu nunca me deparei com uma situação, mas, ouvindo você falar, eu pensei que talvez essa empresa foi advertida oficialmente, recebeu a pena de advertência, pode ser multada, e se reincidente, aí você pode ir para a penalidade um pouco mais grave, de impedimento. Mas eu não sei se é o caso, porque, pelo que eu estou entendendo, ela está prestando o serviço para você, mas naqueles determinados pontos, relativos àqueles profissionais, é que está havendo a... Habilitação de habilitação, que ela não está mantendo. Habilitação ou... Na verdade, são requisitos técnicos. Equipe técnica, não é? Equipe técnica, você fala de engenheiro... Com previsão no edital. Com previsão no edital, inclusive de manutenção das condições. Mas se ela descumpre, isso é descumprimento de cláusula, de disposição do edital, em cláusula contratual também. Como é parcial, é mais difícil, porque o próprio gestor fala, como é que eu vou fazer? Eu já notifiquei. Muitas vezes aplica a glosa, ou coisa que o valha. Só que isso também é discutível, porque você dá o direito de defesa, e aí muitas vezes a coisa é recorrente, você não consegue lá na frente... Enfim, o que se tem muitas vezes no entendimento jurídico de algumas áreas, de alguns órgãos, é que se não tem uma decisão sobre a situação anterior, você não pode aplicar novamente, tem que esperar que aquilo... E aí fica um processo de discussão jurídica, muitas vezes o contrato está quase acabando, e aquelas discussões iniciais não foram resolvidas. E tem alguns componentes. Em primeiro lugar, acho que tem sempre que ter a previsão no edital e no contrato disso, para você amarrar direitinho. Aí você adverte oficialmente, manda o ofício, pega o recebimento, dá um prazo para ela regularizar a situação, adverte que ela está descumprindo a cláusula contratual, e a coisa tem que ser firme. Porque, se ela fala que vai mudar, mas não muda, quer dizer, não é assim. A gente tem que fazer valer a nossa autoridade nessa hora. Então, cumprir aquilo. Você pode, em uma segunda oportunidade, eventualmente até multar, começar com multa. Glosa. Multa e glosa, como eu disse aqui, que podem ser simultâneas. E, por fim, talvez advertindo também, materialmente falando, num ofício, começar a dizer que vai começar um processo de sanção e rescisão do contrato, porque isso começa a interferir. É que eu não sei qual é o grau que isso representa. Quer dizer, uma equipe de cinco, dois que são falhos, mas e os outros três fazem? Não sei. Depende do caso. Mas o que eu vejo do que você está falando é que talvez falte um pouco mais de firmeza na... Porque punir, gente, é uma coisa mais chata que tem, é você ter que, gerindo um contrato, fazendo fiscalização de toda a parte lá, dos encargos trabalhistas, e não sei o quê, e não sei o quê lá. De repente, você visualizar que tem uma infração acontecendo, representa para a autoridade, dá início. Em geral, quem chuta, cabeceia, pega no gol. Eu sei como é que funcionam as coisas, essa realidade de falta de recursos humanos. Eu acho que está presente 90% das unidades aqui reunidas. me desmintam se eu estiver enganada, mas eu acho que essa é a realidade. Então, as pessoas, além de fazer tudo o que já fazem, ainda têm que começar a punir e, ainda por cima, vai notificar, a empresa sumiu, você não encontra no endereço tal, começa a ter outros problemas, vê que o buraco é mais embaixo, que a coisa é mais grave do que você imaginava. É um inferno. Então, eu sei que não é fácil a gente lidar com... A gente, no Estado, agora tem o E-Sanções, que é um sistema que ajuda, pelo menos no procedimento todo de aplicação de sanções. Porém, não deixa de ser uma coisa a mais. É o plus a mais que incomoda, que não é fácil, que é complicado e que você vai lidar justamente com os conflitos. Só para fechar... Posso dar uma sugestão? Se, no decorrer do contrato, também foi verificado que não precisava dos cinco, que os três dão conta, os três que têm a formação, nada impede que você faça o que o Denis sugeriu. Isso, uma alteração qualitativa nas cláusulas contratuais, no projeto básico, enfim. E, consequentemente, uma redução do valor a ser pago proporcional ao que você está suprimindo. Na verdade, enquanto empresa, só para fechar a ideia, é um questionamento, porque a gente analisa com a visão também do auditor, com a visão que a procuradoria tem das melhores situações dos fatos. Só que a própria área gestora e quem está precisando sempre justifica que aquilo ainda é menos do que eles precisam. E aí o jurídico também analisa. E são discussões que, às vezes, é o que eu estou falando. Se alongam ao longo do tempo, e o Brasil é um país que permite muitos direitos de defesa até a última, enquanto as empresas são grandes, é muito complicado. E aí você fala assim, qual é o interesse público? Vou rescindir, porque tem dois a menos e vou penalizar. Então, a situação se torna muito complexa. Eu acho que é comum vocês encontrarem. A supressão é a melhor resposta. A supressão. Do ponto de vista da fiscalização, dificilmente vai ser penalizada porque reduziu um custo. Só para até complementar. A supressão pode ser unilateral também, dentro dos limites da 8666. Não precisa abrir o contraditório, ampla defesa. E, olha, esse tema é muito sensível, o contraditório e ampla defesa para procedimento sancionador. Se não for respeitado, vai ser judicializado. E, se for judicializado, vai perder. Prejuízo do erário. E a gente recebeu duas perguntas pela internet, uma do Adriano Pereira e a outra do Marcel Diniz. e eu vou passar essas perguntas para o procurador Denis. E a primeira pergunta é a respeito de ultrapassar os 25%, se isso não seria possível, se houvesse a concordância das partes. Esse 25% é o limite que a administração deve observar e ao qual o contrato deve se submeter? Essa é a pergunta do Adriano. E o Marcel Diniz tem o mesmo tema. A compensação entre acréscimo e supressões não deveria também respeitar o limite de 25%? Exemplo. Máximo de 12,5% de acréscimo e 12,5% de supressão? Outro exemplo. 18% de acréscimo, 7% de supressão e assim por diante. Bom, Denis. Bom, primeiro começando com o questionamento do Adriano. Adriano, o artigo 65, parágrafo 2º da Lei de Listações, ele fala o seguinte, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. Então, os 25%, no meu modo de ver, a partir desse dispositivo da Constituição, mesmo que for consensual, ele para acréscimos está vedado, para a supressão está permitido desde que haja acordo com o contratado. A segunda questão do Marcel Diniz, eu peço um pouco de desculpas, acho que eu fui um pouco assodado nas explicações dos temas que eu trouxe aqui, que eles são, de fato, eu tentei trazer as controvérsias, então, às vezes, a gente precisa passar os pressupostos antes e depois falar sobre as controvérsias, já fui direto para as controvérsias. Mas a questão da compensação de acréscimos e supressões é justamente esse o ponto que foi questionado. O que se debate no âmbito do Tribunal de Contas é como esse cálculo deve ser feito. Então, aqui, só para usar o exemplo, máximo de 12,5% de acréscimo e 12,5% de supressão. Supondo que isso fosse no mesmo termo aditivo, há duas interpretações. A primeira interpretação é que esses acréscimos devem ser, e as supressões devem ser, computados isoladamente, de forma que eles seriam modificações contratuais, enquanto modificações contratuais se somariam para os fins do limite de 25%. Então, nesse caso, essa interpretação que, ao meu modo de ver, é a que vige no âmbito do TCU e a que tem, aqui no Tribunal de Contas, oscilante com ligeira preponderação. Acho que prepondera um pouco, convergem os Tribunais de Contas dos entes federativos, convergem no sentido de que elas devem ser somadas. Então, se eu faço um aditivo de 12,5% e depois faço uma redução de 12,5%, eu já cheguei nos 25%, não posso mais mudar nada. Porém, os julgados que eu trouxe admitiram, diante do caso concreto, desde que não se desnature o objeto do contrato, não seja referência a falhas no projeto básico, de mau dimensionamento, ou mesmo jogo de planilhas, que se evite jogo de planilhas. Por todos esses elementos do caso concreto, que uma alteração nesse sentido, que houvesse 12,5% mais 12,5% poderia ser igual a zero. Não necessariamente essa é a conclusão, que 12,5%... Não, é essa a conclusão, 12,5% com 12,5% seria igual a zero, sim. Então, esses dois julgados, acho que há mais um que eu não trouxe, mas é um julgado um pouco mais antigo, eles estão convergindo para que haja a compensação entre acréscimos e decréscimos nos contratos para fins de aferição do limite de 25%. Teve mais uma pergunta que veio da internet, é do Dárcio Genícolo Martins, que ele, inclusive, escutou a gente conversando sobre a pergunta dele e mandou a complementação, que seria a respeito da... Ele é doutorando em economia e estuda compras públicas, e ele queria saber onde ele pode achar os dados sobre a execução dos contratos públicos. porque ele gostaria de fazer uma comparação entre as entregas previstas e as entregas efetivas destes contratos. Daí, eu acho que a Mayra e o Denis, que falaram bastante da execução. Eu vou ver com a Mayra o que eu tenho dúvida, sim, quanto à base de dados. Do executado, da minuta contratual, a PGE disponibiliza no site da PEC, é bc.sp.gov.br, bc.sp.gov.br, disponibiliza algumas minutas pré-aprovadas que contêm a orientação da Procuradoria-Geral do Estado. Nelas, se pode verificar as minutas de contrato que contêm os serviços contínuos e daqueles que são entregáveis, serviços de fornecimento, essas outras hipóteses. neles, você pode comparar as redações relacionadas às formas de medição e prazos de vigência. Agora, do que foi executado, o que eu imagino, é um trabalho mais, talvez, de formiguinha, entrando no próprio site da BEC, eu não sei bem o caminho de cabeça, mas dá para olhar por unidade gestora os tipos de contrato que foram feitos. E aí teria que ser... todos os pregões eletrônicos, aí teria que entrar em um por um do Estado de São Paulo inteiro. Gente, na extinta Fundap, havia um curso chamado Recebimento de Materiais, um curso de dois dias. Quer dizer, não é uma tarefa fácil receber material, você precisa de curso de dois dias, e tinha material para isso. Agora, eu estou tentando me lembrar quais eram as pessoas envolvidas nesse... Mas seria interessante resgatar isso com o pessoal da Fundap, quem cuidava dessa parte, porque, naturalmente, devem ter materiais grandes, inclusive de pesquisa, e quanto mais não seja de apostila mesmo, de como é que a coisa se dá na prática, que pode dar uma luz para esse rapaz aí, ele ir atrás desse... Com certeza deve ter, deve ter. Então, eu acredito no seguinte, para fins de comparação de dados, de casos reais, de dados concretos, de contratos para ver qual é o prazo que foi estabelecido, qual o prazo da efetiva entrega, eu acho que é isso que ele quer ver, fazer esse tipo de comparação. Todos os órgãos públicos, tanto do Estado quanto do município, eles têm a obrigação de ter um portal de transparência nos seus sites oficiais, e lá, todos os contratos, o arquivo mesmo dos contratos devem estar disponibilizados. Ali, ele já tem esse dado de quanto seria o prazo de entrega, de acordo com o edital da licitação e o contrato que ele tem acesso a isso. E tem um outro item também, obrigatório, no portal de transparência de todos os órgãos, que são a documentação da despesa, o relatório dos empenhos, empenhos emitidos e empenhos pagos. Então, pela data da liquidação e do pagamento, dá para deduzir que se liquidou e pagou, é porque entregou. Mas ele vai ter que entrar, fazer as duas consultas, uma com relação aos contratos e a outra com relação à documentação da despesa que o órgão tem que disponibilizar, para ele poder comparar os dois. E, dependendo do órgão, não sei qual órgão que interessa ele fazer esse estudo, dependendo do órgão vai ser muito difícil, porque os portais de transparência ainda, muitos ainda estão bem ruins, bem difíceis de acessar e faltando informações de todos os tipos. Com relação ao Tribunal de Contas, o Tribunal já tem, já divulga dados de despesas, de municípios, de empenhos, toda essa coisa, o Tribunal já divulga. Só que os dados dos contratos, nós estamos começando agora, na fase 4, então, eu acho que mais para frente o Tribunal vai, porque agora a gente está implementando e alimentando esse banco de dados. Eu imagino que o Aldesp e o site do Tribunal, na parte de transparência, num momento futuro, vai passar a divulgar, sim, os dados de execuções contratuais. Se o pessoal informar, alimentar corretamente, vai ser possível consultar. Tem só mais uma pergunta pela internet, da Regilane Rangel, que é a respeito da comunicação entre sanções de matriz e filial. Ela quer saber quais são os procedimentos que devem ser adotados nas licitações e na contratação, a respeito dessa comunicação entre matriz e filial para sanções. O site de sanções, ele é alimentado por CNPJ. Então, eu estou entendendo que essa matriz, porque o CNPJ tem... muda só o final. O 1.1 é a matriz. É. Então, assim, sinceramente, me pegou aí, porque eu não sei como é que ficaria no site de sanções para você colocar todos os CNPJ, todos os CNPJ e os derivados. Mas, enfim, a interpretação é essa. O tribunal também não tem. É só uma. Só uma. É o afinal ou a matriz. Vai sair na relação de penalti. Mas, de qualquer forma, tem esse parecer da procuradoria administrativa que faz essa interpretação. Então, eu tenho a impressão que a pessoa que tiver o caso concreto tem que ir sabendo de como é que é a coisa em tese que se comunica essa punição, ela vai pegar no site, vai ver a empresa punida e, naturalmente, tem que depreender disso, se for do Estado, principalmente, depreender dessa informação que está contaminado todo o CNPJ e os seus derivados. Eu tentaria, numa atividade de pesquisa, se me deparasse com isso, eventualmente, entrar no site da junta comercial, da matriz, e verificar se lá existem os CNPJs das filiais. É, uma boa fonte. de breve relato. E aí, talvez, garimpar... Sim, porque, na hora de alimentar, naturalmente, quem for fazer o processo de punição vai fazer de uma, não precisa fazer de todos, vai fazer de uma, o efeito dessa sanção aplicada à matriz ou aplicada à filial vai contaminar todos os demais. Então, é saber da ideia e da orientação aqui normativa da PGE e a gente tem essa abrangência. Não necessariamente o site de sanções vai estar alimentado por aquela que for punida, mas a gente sabe essa é uma boa dica, consultando a junta comercial quais são as outras. A certidão da Receita Federal, aquela que é unificada agora, Receita e... PGFN. PGFN. Ela tem... Ela também abrange todas as matrizes filiais, se vocês virem, acho que no finalzinho, está ali que abrange todos. Meu nome é Isabel, sou da FUNAP. Oi, Vera, tudo bom? Já fizemos curso juntos? Já, na FUNAP. Verdade? Até você falou do curso de... Isso! Recebimento de materiais, é o Horácio Ferragino. O Horácio está na Corregedoria? Ele está no Palácio, pelo menos ele tinha ido para lá. Horácio Ferragino. Saiu? Então, acho que a gente tem como resgatar esses dados. Está tudo com vocês. Então, está bom. Está bom. A pergunta que eu ia fazer, que já fizeram uma parte dela, é relacionada à sanção, matriz e filial, que era justamente isso. Você falou que na análise da habilitação da empresa vencedora, se foi contratado com a filial, vai ser analisado o documento só da filial. Muitas vezes, uma outra filial ou a matriz foi sancionada e não vai aparecer na documentação de habilitação. Então, aí, esse é o momento de a gente fazer a interpretação que eu estava falando. A gente vai consultar o site de sanções na hora de fazer a licitação e ver se pode habilitar aquela pessoa e contratar com ela. Se a gente vir que tem o registro no site de sanções daquela empresa, a gente não vai poder contratar. E, provavelmente, na hora em que a gente colocar... Então, aí talvez devesse ter que consultar outro... De qualquer forma, a gente não pode exigir do homem comum o impossível. O que é que se tem de ferramenta, pelo menos que eu saiba, é o site de sanções. A gente vai fazer a consulta ao site de sanções. Ah, sim, e o de apenados. É que eu ainda estou com a cabeça em que nem a inidoneidade se comunicava quando aplicada por outro ente da federação. Então, hoje em dia, até foi bom a gente ter conversado sobre isso. Tem o site da União, aquele C... CICAF? Não, é um outro nome. CICAF é o de cadastro de conhecedores. Bom, enfim, tem um site de inidôneos, de empresas inidôneas. De toda... Tem que ser alimentado por todos os entes da federação. Então, esse site, a gente tem condição de ver as inidôneas. Seis. 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 Com... Com C. É, seis. Cadastro de Empresas Inidôneas... S. Plural. Plural. Cadastro de Empresas Inidôneas, o S é o plural. Pronto. Então, esse cadastro, a gente tem condição... Porque antes a gente não tinha isso. E eu sempre recomendava que as pessoas não ficassem olhando o site dos apenados do tribunal, porque, naturalmente, aqui tem 644 municípios sendo fiscalizados. se aparecesse ali uma punição, ia dar um embrólio na licitação, sendo que a gente... Mas a gente identifica o órgão que aplicou a sanção. Ah, sim. Mas aí, como a gente tem o sanção para os órgãos e entidades da administração estadual, direta e indireta, então, eu achava que consultar também os apenados, se a gente não considerava as penas aplicadas pelos municípios, ia só confundir. Então, eu sempre orientei. Agora, não. Agora a gente pode ver até por conta da inidoneidade. Mas, como tem esse cadastro que é centralizador do país inteiro, então, já ajuda. Agora, voltando à sua questão. Na verdade, o que a gente pode exigir é que a gente tenha acesso a esses cadastros. Agora, no momento da licitação, o pregoeiro, equipe de apoio, terem condição de verificar todos os derivados, CNPJ derivados, para ver quantas filiais e matriz e não sei o quê, para saber se aquela empresa foi punida através de uma de suas filiais, eu já acho que é exigir algo que está acima da nossa condição, porque os instrumentos que a gente tem são esses sites que a gente possui hoje na... enfim, ao nosso dispor. De qualquer forma, ainda que a gente venha a assinar um contrato com uma empresa que, no site de sanções, não estava, não tinha registro nenhum de punição, mas depois a gente veio a descobrir que ela está punida através de uma de suas filiais, que a gente não pôde constatar naquele momento, aí entra na regra que eu falei. Agora, não seria interessante, ao invés de fazer essa análise na época da contratação, fazer essa análise de uma forma obrigatória até mesmo, na hora de sancionar a empresa, verificar quais seriam o CNPJ da matriz e das filiais, e, no momento da sanção, englobar tudo isso, ao invés de deixar essa análise para a contratação. E uma outra questão é ainda... É uma sugestão, aí é uma questão até também da gente verificar com o pessoal lá da coordenadoria, lá da Secretaria da Fazenda, que tem o SEDEC, que faz o site de sanções, se a gente tem essa condição. Eu também não sei dizer para vocês se depois do e-sanções, porque daí houve a comunicação também entre as coisas, eu faço a punição por meio do sistema, e-sanções, e eu tenho o registro automático no sanções, está tudo no e-sanções, você abre, hoje em dia, o site é e-sanções. Então, a gente já tem, eu não sei... Está vinculado ao CNPJ também. Está vinculado ao CNPJ. Bom, enfim, aí fica uma... Pode ser até uma sugestão, eu posso até conversar com o pessoal lá para ver como é que está sendo essa questão. É porque essa análise da questão da empresa sancionada é uma coisa muito polêmica na hora da contratação. Outra coisa que você falou também relacionada a isso, a empresa que foi sancionada por outro órgão e já está contratada pela administração, a continuidade daquele serviço. Muitas vezes, na prorrogação que vai dar o problema, o start de não contratar mais, de encerrar aquela contratação. E outra coisa também é relacionada ao CADIN, um problema muito intercorrente são as empresas que são sancionadas, principalmente por multa de trânsito, Detran e tudo mais, e você fica impedido até de pagar aquela empresa ou de emitir um empenho. E são questões que tumultuam a contratação, impede a execução, ou impede o pagamento e a continuidade daquele serviço, mesmo num contrato vigente. Então, aí você tem que falar assim, vai lá pagar. Na Fundap, procuradores do Estado que davam aulas lá, e eu não vou dizer quem sou, tinha lá no CADIN um registro por causa do DPVAT, porque pagou o IPVA e esqueceu de pagar junto o DPVAT e deixou para pagar depois, ficou lá, esqueceu, registro no CADIN, não podia receber pela Fundap. O que eu fiz? Fui pagar. Então, o CADIN existe para que as pessoas vão pagar. É verdade. Então, às vezes, acontece coisas... Aí, Isabel, não tem solução, tem uma solução só, vai pagar. Ô, Vera, principalmente seguradora. Seguradora vai muito para o CADIN por causa do DETRAN. É complicado. Tem que ter um departamento de pagadoria de CADIN. Ah, bom, aí isso é verdade. Isso é verdade. Esse é um problema da administração que não poderia, não deveria haver. É importante usar o microfone, porque, senão, o pessoal que está ouvindo na internet não ouve. Estão chegando com o microfone aí para você, está ok? E a gente tem também uma pergunta ali na lateral, depois desse comentário, que ela estava na fila. Não, pode fazer esse comentário que tem a ver, depois a gente já passa para a nossa amiga. Assim, um exemplo prático. Tive um problema de prorrogação em que a empresa, ela pagou, efetou o pagamento, tinha as demonstrações, me parece que levou ao órgão do CADIN para poder retirar, não retiraram a ponto que ela entrou com um mandato de segurança e o juiz expediu uma liminar, inclusive dizendo que ele podia diretamente entregar esse mandato. e mesmo assim não foi retirado. E prorroguei com o mandato, porque... Lógico, não, a sua obrigação era prorrogar. Aliás, eu teria prorrogado com a comprovação de que ela pagou. Dos pagamentos. Porque o fato de não ser tirado do sistema, isso é uma falha da administração. É que a empresa que tomou a cautela de juntar, de instruir, junto com os comprovantes de pagamento, a eliminar. E mesmo assim, no momento da prorrogação, até agora ainda não foi retirado. Não, aí você precisa também falar com o pessoal. Sim, é uma coisa que a gente precisa falar com o pessoal. Mas, de qualquer forma, a gente tendo o comprovante de pagamento, eu não vejo problema nenhum. Nós, enquanto servidores, estamos obedecendo a lei do Cadim. Temos uma pergunta ali, por favor. Boa tarde, Camila. Falo da Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário. É uma dúvida prática. Nós prorrogamos um contrato em abril desse ano, consultamos os sites das sanções, não constava nada, porém, agora, em junho, saiu um sancionamento dele retroativo a junho de 2016. Eu entendo que a data que eu prorroguei estava tudo dentro da normalidade, cumpria todos os requisitos. Está certo. Agora, com esse efeito retroativo, essa é que fica a dúvida. Como nós devemos nos manifestar dentro do processo? Eu não estou com a imagem da tela dos sites de sanções. Tem a data do registro, não tem? Isso, tem. Então, não tem problema, porque, pela data do registro, você consegue demonstrar que, na sua sessão pública, você fez tudo de acordo como manda o figurino. Porque naquela... Que a data do registro, ainda que com retroatividade, não havia nenhum registro. Agora. Na data da sessão pública. Em abril, quando foi a data da prorrogação, o site de sanções não constava nada. Agora, em agosto, que fomos efetuar o pagamento, está lá a sanção, mas o início está 30 de 6 de 2016. Só que, se você for ver o site em abril, uma questão de auditoria. Não tem problema, porque você, obviamente, imprimiu a tela do momento em que você habilitou a empresa. Então, não tem problema nenhum. Você está resguardada, só observa bem isso, deixa, talvez, registrado. Tem uma outra coisa, viu, gente? Hoje, eu estou aqui, a Mayra está aqui, o Denis está aqui, você está aqui. Ok. Então, assim, não tem problema nenhum. A gente está sabendo do que está acontecendo no processo. Só que, se a gente não registra as coisas no processo oficialmente, expressamente, não conta a historinha, o processo tem que contar a historinha dos fatos, porque não adianta os fatos ficarem na cabeça das pessoas. Os fatos têm que ficar registrados. Porque, daí, no dia que eu estiver com uma dor de barriga e houver uma fiscalização do Tribunal de Contas, lá, em loco, na minha unidade, não tem problema nenhum. A Mayra vai ler a historinha toda sua. Então, eu acho que é de cautela e é prudente que a gente sempre registre as coisas no processo. Porque daí está lá. independentemente das nossas cabeças, das nossas pessoas. Obrigada. Está bom? Tem mais pedido de pergunta. Enquanto eu levo o microfone, eu vou fazer uma que tem a ver com o projeto básico, mas eu acho que cabe para os três palestrantes. Muitas vezes, o projeto básico é elaborado de forma inadequada, o planejamento muito mal feito, e gera uma impossibilidade de comparação futura, inclusive, do meu ponto de vista, com relação às métricas de medição. Vamos usar um exemplo hipotético. contratação de serviço de informática ou contratação de uma aplicação de um concurso público. A gente coloca lá, vai na informática, que a gente quer construir um sistema X e bota valor hora-homem. E aí a gente compara o custo da hora-homem e ganha a empresa, talvez, mais barata no valor de hora-homem. Só que, no final das contas, às vezes, uma tem um valor de hora-homem maior, só que o global acaba sendo menor, porque o valor de horas de trabalho da outra empresa é considerado, ela considera menos. Ela fala, eu faço esse serviço em menos tempo. Como que fica isso no aspecto do projeto básico, no controle, quando vocês pegam esse tipo de contratação, existem outros casos também que a gente coloca aí uma medida que talvez não seja mais apropriada. Como que fica isso? Porque isso impacta também na hora do controle. Vocês falaram de medição. Como eu vou medir a hora-homem daquele profissional? Eu não estou cronometrando para saber se, de fato, ele executou todo esse serviço. E se executou aquele projeto usando aquela carga horária. pode ser que ele tenha usado duas horas apenas. Como que fica isso na parte do controle e da elaboração do projeto básico? Olha, Tiago, o que eu já vi várias decisões do Tribunal de Contas, de recomendação do conselheiro de que não faça essa descontratação de serviço por hora. principalmente de informática. É, de informática nas contas da Prodesp. Nas contas anuais da Prodesp. Já foi expedido uma recomendação. O TCU tem firme jurisprudência para que não seja feito homem-hora com base em serviço de informática porque você não consegue capturar a eficiência da prestação de serviço. É aquilo que a gente estava conversando lateralmente aqui, eu e você, Tiago. Um serviço é complicado porque uma pessoa pode executar muito bem uma atividade e o mesmo engenheiro é superágio, superrápido e o outro engenheiro não. E, em tese, eles têm a mesma formação, o mesmo curso. Enfim, é uma aptidão muito subjetiva. Então, é difícil capturar isso. Mas, desculpa, Mayra, pode prosseguir. Não, era isso. Era isso. Tem precedentes do tribunal que eu cito até quando eu faço o curso de gestão de contratos mais longo, que, no momento de elaboração do projeto básico, se evite ao máximo medir serviço por tempo, hora, dia, mês, o que seja, e sim por resultado, trocar, tentar trocar esse projeto básico pelo resultado que eu tenho obtido. Tipo, o tempo de assistência técnica, o tempo de solução de problemas, o tempo que eu falo é o problema, vamos supor, assistência técnica na área de informática. Uma vez acionada a empresa, ela tem 48 horas para enviar um técnico, ela tem 72 horas para apresentar uma solução, para recolocar o programa em operação, etc. Você prevê no projeto básico o resultado e forma de aferição de resultado e tentar evitar o hora homem, dia de serviço, qualquer coisa relacionada que vinculhe ao pagamento apenas ao tempo. Tem mais a medição nesses casos. Tem uma dúvida minha. A medição nesses casos é por faturamento? Tem a história do ponto de função também. Você paga por ponto? Como é que é feito nesses contratos? Você fala quando se estabelece um prazo para... É, ele... Serviço de informática ele tem 48 horas para dar assistência. Como é feito o pagamento? É mensal mesmo, não é? Não, pelo chamado realizado. Ah, pelo chamado. Então, a dedicação por item é a partir do chamado. Pelo serviço efetivo é o mesmo preço. A gente tem uma pergunta ali. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Rosane. Eu trabalho na área hospitalar. Minha pergunta é sobre atribuições do gestor. Na parte de acessibilidade, é falha do gestor na parte de acessibilidade quando vai fazer um projeto de reforma, ele não colocar acessibilidade dentro do hospital? É a obrigação dele colocar essa parte de acessibilidade dentro do hospital ou não? Não é obrigatório? Não, na verdade não é uma obrigação do gestor. É obrigação dos técnicos que elaboram o projeto de engenharia dessa obra no caso do hospital. Todas as providências devem ser todos os requisitos de acessibilidade da lei da acessibilidade é a parte de engenharia que vai analisar. Como é que vai incluir essas coisas no projeto? Tem que estar incluído. O que o gestor vai fazer depois é ver se a empresa executou, colocou as rampas, colocou o elevador, enfim, o que estava previsto no projeto. O gestor vai verificar a execução disso, mas quem vai planejar como é que vai ser é o pessoal da engenharia. Mas tem que ter. Tem que ter, vai ser um prédio público, tem que ter, é obrigatório. É obrigatório. Sim, obrigatório. Independentemente, isso não tem nada a ver com a empresa que foi contratada para executar a obra. Uma coisa é aquela margem de preferência de empresas que têm funcionários deficientes. Não é disso que a gente está falando. a gente está falando do objeto em si a ser contratado, que é a construção de um prédio público. Se o objeto é esse, então todos os requisitos de acessibilidade têm que ser atendidos já no projeto. Temos mais perguntas, também da internet, a Regilane, que é da CPOS, é uma empresa pública, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão. Ela pergunta a respeito da transparência de contratos e pagamentos com a divulgação de todos os dados em site do órgão. a pergunta é se isso é válido para a indireta também e qual é o fundamento legal para isso. É a lei da transparência. Eu não vou saber. É para todos os órgãos públicos, independente de ser direto, direto, legislativo, executivo, são todos os órgãos públicos. Cada órgão, a partir dessa lei federal, ele tem que regulamentar a transparência dentro do seu âmbito, que é aqueles serviços de atendimento ao cidadão, serviços de informação, todas aquelas coisas que o site tem que ter, e os serviços de ouvidoria, isso tudo está previsto na lei da transparência. Não sei de qual o número. Inclusive empresa, ou são só todas as empresas, só as dependentes, como são só as dependentes? As dependentes. As dependentes. Eu tenho uma dúvida. Eu trabalho na área de obras e serviços públicos. Vocês comentaram sobre a questão de não utilizar o homem-hora, evitar utilizar o homem-hora. Se eu tenho um contrato desse hoje, por exemplo, com o homem-hora para serviço de roçagem, é possível transformar essa medição para metro quadrado, fazer um atendimento para transformar, tipo assim, mas dentro do mesmo valor estabelecido? Então, sei lá, se é 10 homens por hora, estimado de 10 homens, e o valor por hora homem dessas 10 pessoas. Quanto eles fazem de metro quadrado de roçagem em uma hora? a x metro quadrado. E aí eu fazer essa transformação e fazer um aditamento para que haja uma medição mais efetiva no sentido de, pelo serviço completado, fazer o pagamento, do que aquele caso de que um ou outro fica ali meio parado. Só o seu nome e o órgão? Fernanda. Por favor. E o órgão? Eu sou da prefeitura de Aguari. Ah, prefeitura. Olha, a minha opinião, independente da questão legal legal aí que eu não li de bate-pronto te respondendo, eu acho que um tipo de alteração dessa pode impactar a concorrência em si da licitação. Porque quando você soltou a licitação, ali no momento, no D0, no dia 0, os licitantes tiveram conhecimento de um determinado mecanismo de pagamento e, a partir dele, formaram as suas propostas econômicas. considerando que a equação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é intangível, ela é um direito, um dos poucos direitos reconhecidos para os contratados em face da administração, no âmbito dos contratos administrativos, eu não arriscaria fazer esse tipo de alteração em um contrato vigente. Eu esperaria ou dar o advento do termo contratual, ou extingui-lo eventualmente por comum acordo e, na próxima licitação, na próxima contratação, adotaria um novo sistema. Talvez menos pelo artigo, nem sei o que diz aí, depois vocês podem ler. E mais pela questão da competitividade, porque é um item sensível de competitividade, é preço, a gente está falando de preço, formação de preço. Eu acho que seria necessário avaliar a condição do seu caso concreto. Eu não sei se o seu processo, se o seu contrato está começando, se ele já está bem em andamento, se ele está terminando, quer dizer, isso também poderia ser avaliado. Eu pensei aqui em alguns dispositivos do 65, mas já a Maira não concordou aqui comigo, que acha que, na leitura, vamos dizer assim, literal do dispositivo, não se encaixaria, que está aqui, quando é possível alteração, quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como no modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários. A outra linha fala quando necessária é a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial. Eu, eu, Vera, é que eu tenho uma cabeça meio assim, meio louca e tal, mas, enfim, eu tentaria fazer uma adaptação disso, uma interpretação um pouco mais expansiva disso aqui e tentaria modificar essa forma aí, esse regime aí de medição e a forma de, na verdade, você não está mexendo no valor, você está mexendo somente na condição de apuração do quanto trabalhado. Mas é mexeria, sim. Porque, a partir do momento que ela passa a medir por metro, o rapaz pode, ao invés de enviar dez funcionários, enviar três com equipamento melhor. Então, como é que você não vai mais pagar os dez? Não foi dez? Fica difícil fazer essa alteração. É, na verdade, assim, aí é que você tem que ficar fazendo o exercício de visualizar a cabeça dos outros. Como é que pensariam? Será que você limitou a participação de gente de outras empresas porque viram que assim não topariam? E aí, de alguma forma, você restringiu a competitividade? Talvez seja um pouco ousadia da minha parte mesmo fazer isso e os órgãos de controle não iriam aprovar a minha ousadia, mas, de qualquer forma, isso fica para um próximo contrato. O que você pode fazer é rescindir esse e começar um novo. Ou, então, é começar uma nova licitação e esse, a partir, vamos supor, esse é contínuo, ou é contínuo. Então, você, na prorrogação, você já faz uma prorrogação com cláusula condicionando, resolutiva, condicionando a realização e o sucesso da sua segunda licitação, porque você está com essa questão aí pendente. Então, você continua com o contrato, não tem solução de continuidade, e também a pessoa vai saber o contratado atual que pode participar da outra licitação, ele sabe que tem essa questão que vocês só detectaram depois. Deixa eu só fazer uma observação, não tem nenhum problema no seu contrato, certo? É uma forma menos eficiente de se obter um resultado melhor, mas não tem nenhum problema com o seu contrato, você determinou que o pagamento fosse por hora, você vai ter alguém que vai aferir as horas e vai pagar e vai cumprir o contrato, não tem nenhum problema, você não tem que ter essa pressa de corrigir ele, porque não tem nenhum problema com ele, a parte formal nem nada, contanto que alguém esteja ferindo essas horas para poder ser pago de acordo. E, no próximo, vocês veem uma forma com foco mais no resultado e não no tempo que demora para executar. É um aprimoramento, eu acho que todo aprimoramento não é uma ilegalidade, é um aprimoramento, e as instituições estão suscetíveis a isso, constantes aprimoramentos. Por isso que eu me irrito um pouco quando falam da história do falzência de planejamento, porque, primeiro, vamos combinar que nem todo órgão tem engenheiro, tem profissional capacitado para definir direitinho uma situação, e a gente tem que ter aquilo, tem que contratar aquilo, tem que fazer a reforma, tem que suprir o órgão, enfim, a gente vai fazendo, a gente fazemos como podemos, e a gente vai dando um jeito, na maior das boas intenções, tudo bem que o inferno está cheio de gente bem intencionada, agora, chega uma hora em que você se depara na execução daquilo, com uma necessidade de uma alteração, de um ajuste, não é porque você, você simplesmente não se ateve, que havia uma outra alternativa de medição, que havia uma necessidade, o que aconteceria uma necessidade dentro daquela reforma, e aí não estou falando das condições imprevisíveis, estou falando daquelas que, para uma pessoa, para um engenheiro, poderia ser previsível, mas para um advogado não é, então, a gente também não pode atribuir toda a necessidade de alteração do contrato à falta de planejamento e o projeto básico não é, a gente vai aperfeiçoando, que nem ela, fez de uma forma que não era ideal, mas você também não sabia que existia a segunda opção, que foi só saber quando começa a executar o contrato e ver que aquilo não é o ideal para a administração. Então, eu acho que isso tudo tem que ser pensado, porque a gente trabalha com pessoas normais, não somos gênios, não somos profissionais excepcionais e especializadíssimos, não existe isso na administração, ou raras exceções. Então, a gente é comum, então, as exigências têm que ser as exigências passíveis de atribuir-se a um homem comum. Rapidamente, então, se a gente pensar num caso de uma licitação, onde o que foi previsto, você tem um contrato, por exemplo, de uma construção de um hospital, que seja assim no âmbito estadual. Isso foi feito. O entendimento que hoje o TCE tem, a procuradoria, foi construído, mas não foi o melhor resultado em termos de efetividade, pensando no erário, o que poderia ter. Nesse mesmo exemplo do hospital, ele pode ter isso tudo pronto e, ao mesmo tempo, não tem condições de manter aquilo enquanto despesa mensal, por exemplo. Nesse âmbito, como é que está sendo a interpretação já dos tribunais? Ainda não vi muita coisa saindo a respeito disso, o mesmo da procuradoria, em termos de efetividade do gasto público. Na fase preliminar da licitação... Já o contrato. Já licitou. Não, eu sim, mas só vou fazer o raciocínio. Tem que ter a demonstração do impacto durante quatro anos daquela obra. Então, eu já vi, sim, precedentes aqui no tribunal, julgamentos, que não foi feito esse impacto e aí tem o prejuízo e o contrato, provavelmente, pode vir a ser julgado e irregular por conta do endoem. Principalmente, se comprovado que você não ter feito a estimativa do impacto durante os quatro anos, em tese, é uma falha formal. Vamos lá. Então, vamos construir. Agora, o fato de depois de construído ele não estar sendo mantido agrava o fato de que no planejamento não foi feito aquele estudo. Então, eu acho que pode, sim, vir a ser... Na verdade, a execução, às vezes, não, porque o prédio está pronto, foi entregue, tudo correto, mas a licitação em si toda vai ser contaminada pelo fato de que não tinha mesmo atendimento à responsabilidade fiscal. São duas coisas, são duas situações. Uma do prédio ser bem executado e não utilizado e a outra de o prédio ser mal executado e não utilizado. Então, acho que as duas hipóteses sejam responsabilidades, porém, com fundamentos diferentes. Eu já vi um caso, inclusive, de um que não foi planejado, não teve estimativa, foi metade construído, eles não tiveram dinheiro nem para construir, nem para concluir. Então, assim, nem a previsão dos recursos para a construção estava válida, quanto menos... É, mas são casos extremos de hospital, exatamente o exemplo que você deu. Pergunta, por favor, nome, ordem. Meu nome é Rejane, sou do Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto. Eu tenho uma pergunta que mudou agora as minutos da BEC, inclusive, dos minutos de contratos. Hoje, uma das clausas fala que eu posso prorrogar o contrato por iguais, períodos, ou inferiores também, e os antigos ficavam em iguais períodos, igual 15 meses, no caso. Se eu quiser prorrogar uma licitação que está em andamento, já que está no contrato anterior, 15 meses, eu consigo, com o PGE, a aprovação nova da minuta, prorrogar por um período menor? Bom, então, sim, porque a lei coloca como limite, o limite de alteração. Por isso que as novas minutas vieram convergindo com essa interpretação da PGE. Já havia essa interpretação antes. que poderia ser. Mesmo contrato antigo. É que, como estava escrito, a literalidade da lei dava a ideia de que só podia ser iguais e sucessivos períodos, a literalidade da lei. Só que já se interpretava que, sob a justificativa prévia, no interesse da administração, a gente pudesse fazer, usar esse como limite e não como... Então, eu posso, por exemplo... Já podia ser antes. Ah, sim, só o de 60, mesmo assim, tem o excepcional do parágrafo 4º, do 57. prorrogar... Se eu for prorrogar um, por exemplo, agora no mês de setembro, eu posso prorrogar, por exemplo, por seis meses, mesmo que no contrato anterior hoje esteja 15. Tudo bem. Só tem que atentar com... Você tem que ter a justificativa e ver com... E tem que atentar com a questão relacionada ao reajuste desse contrato, porque se ele já está em vigência. Porque o problema desses contratos do Estado de São Paulo é que tem uma orientação da Casa Civil que eles são de 15 meses. Então, cria-se problemas de contagem de delta e de tempo para a aplicação de reajuste. Então, só toma cuidado. E precisa ver cada caso concreto não dá para responder um... mas, de qualquer forma, o período inferior é possível, desde que justificado, enfim... E que você tenha planejado para não ter um gap sem o serviço. Boa tarde. Elizabeth, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Antes de fazer a pergunta, eu gostaria só de fazer uma parte sobre aquela questão do que vocês falaram do Aura Homem. Eu acho que tem que ser avaliado caso a caso. No caso do Aura, para fazer a raspagem, roçar, eu não consigo imaginar ser de outra maneira por eficiência do serviço. Então, você contrata a quantidade de homens que vão trabalhar tantas horas, entendeu? Eu acho que fica mais fácil até de você fazer essa medição do que por metragem. Ela diz que metro quadrado é difícil para fazer uma roçagem, raspagem. Principalmente porque eles também têm muita raspagem que é feita ao longo das vias e a metragem vai ser muito mais difícil de calcular. Então, eu acho que a hora homem, sim. Eu sou arquiteta e eu tive essa dificuldade no meu município uma vez, então, por isso, nós tentamos fazer e a eficiência foi melhor. Estou só falando. Eu só queria fazer uma pergunta. Uma vez, eu fiz um curso com uma pessoa que veio do Nordeste dar esse curso sobre contratos. E ela me falou que, quando a gente faz um aditamento, a gente tinha também que levar em consideração os 25% em cima dos quantitativos também, não só dos valores. Isso procede? É exatamente isso? Nós não poderíamos extrapolar muito os quantitativos da obra? Que nem assim, eu tenho uma metragem prevista de mil metros, mas eu quis ampliar o serviço, eu poderia aumentar 25% só na metragem. É porque a lei está escrita em relação ao valor. Ao valor. Então, por exemplo, você compra mil computadores, mil desktops. Não, eu estou falando naquela situação de obra. Você não considera a quantidade de micros que você vai crescer. Não, só o valor. Você pega o valor, o que é? 25% do que você pagou pelos mil. E aí faz e converte e vê quantos... Não, não, foi uma dúvida... O valor em obra é valor do item. Valor do item na obra. Valor do item. Do item, que seja, mas no final você vai sempre aditar os 25%. 25% do valor do contrato. Do contrato. A partir do valor do item. É item sobre contrato. Então, é que eu também não posso extrapolar esse item. Ou eu vou poder? Pode. Dentro do contrato, eu posso. Não, não. O item, pelo que eu entendo, tem que manter até 25%. Aquele item. O valor. O valor do item. É isso que eu estou... Aí que está. Não, o valor do contrato. É o valor global. É o valor global. Isso, é o valor global. O contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato. Então, é o global que está valendo. Não está valendo isso. Sempre. O problema de item, o único problema, pode subir 30% de item desde que o valor acrescido não supere 25% do valor do contrato. Agora, o único detalhe, mais uma vez, o vício do planejamento. Porque é o seguinte, se eu subo 300% um item que ele, que não foi previsto, eu subo 300% o item, mesmo assim, ele está dentro dos 25% do contrato, ok, formalmente ok, mas isso solta um sinal de alerta. Poxa, 300%? Aí é o que a Vera falou bastante aqui, justificativa. Aí vai avaliar se foi falha ou não do projeto básico. Tem mais uma pergunta ali? Meu nome é Paula, eu sou funcionária da CPOS. A minha dúvida é sobre os contratos de gerenciamento da CPOS. A gente presta serviços para secretarias e outras empresas. Num aditamento do nosso contrato, onde nós prestamos o trabalho de gerenciamento de obra e gerenciamento dos recebimentos, então eu tenho duas atividades descritas no contrato. Se eu for aditar uma das duas, eu tenho que respeitar esse limite de 25% ou, caso, eu adite as duas, eu tenho que respeitar esse limite de 12,5% somadas das duas, das 25%? Eu fiquei com dúvida. Repete essa última parte, eu não entendi o seu caso do alterar. O contrato, é muito parecido com o que ela perguntou agora, só que ela fez uma referência a serviços de obra, que a gente pode mudar o nome. No caso, o serviço da CPOS é uma atividade que a gente presta como homem-hora. Eu tenho duas atividades no contrato, que é gerenciamento da obra e gerenciamento dos recebimentos, onde eu tenho os valores. É um contrato só? Um contrato só com duas atividades. A primeira atividade, eu presto até o término da obra, a segunda atividade se inicia quando a obra termina e eu começo a fazer o recebimento dela. Vou lá, verifico o serviço. A pergunta é, eu posso aditar 25 sobre esta etapa de gerenciamento de obra? Eu posso, porque ela é menor do que o valor global do contrato. O valor global do contrato é, sei lá, 500 mil, um exemplo. A atividade de gerenciamento da obra é... É uma parte. Uma parte, 300. Sei lá, estou falando valores fictícios. Certo. E o recebimento é 200. Então, eu posso aplicar 25 sobre o todo que é maior que 25 sobre a etapa. É maior. Ou eu tenho que respeitar os 25 sobre a etapa? Não. É do contrato. É sobre o todo. O valor atualizado do contrato. Primeiro. A segunda. Eu ouvi, não sei se eu entendi bem ou não, as somatórias dos dois acréscimos, das duas etapas. Tem que ser 25 ou eu posso aditar 10% do recebimento e, sei lá, 30% do gerenciamento que somados dá 25. Um exemplo. Isso. Posso? Pode. Deve. O que eu comentei, daqui são os pontos polêmicos que eu trouxe da compensação. O que existem são situações que, vamos supor, do seu exemplo, e é um posicionamento em crescimento, não é um posicionamento consolidado, é um posicionamento que está ganhando fôlego, é o seguinte, de você ter no seu item de gerenciamento uma redução de 15% e aí você vai acrescentar mais 30, 40% do seu outro serviço. A somatória deles daria mais do que 25% de acréscimo e redução. Se você considerasse estou reduzindo 10% e estou aumentando 30%, suponha que isso daria 30% do valor do contrato. pelo valor do contrato. O que se está ganhando fôlego é a compensação dos 30 com os 10, de modo que haveria uma redução, um aumento total de 20%, entendeu? Porque aí o valor final do contrato de 500 passou a 700. Então, mas hoje já está equalizado isso que eu posso chegar nesse valor global do acréscimo em relação ao contrato original, eu não posso ultrapassar os 25, mas eu posso ultrapassar dentro da etapa executiva? É consenso isso hoje? Não, como assim você pode ultrapassar dentro da etapa executiva? Suponhamos que a gente acrescenta 30% no gerenciamento e suprime 20% em uma outra atividade interna do contrato. As somatórias dos dois não passam a 25%, de uma forma global. É possível? Sim. O que eu entendo, sim, porque o valor é do contrato. Sempre o valor do contrato. O que existe é o posicionamento, mais uma vez, de reduções e acréscimos em que contam-se os 25%, não só do acréscimo total, eu somo a somatória menos a redução dá igual ao valor do contrato. Essa é a tese um, que é o que eu trouxe aqui. A tese dois, que é a preponderante, é que a redução se soma com o valor do acréscimo, não que se compensa. Então, esse valor daria, se der mais que 25% do contrato, por essa tese que prevalece, estaria invado de vício esse aditivo. Então, tem que tomar esse cuidado de não ultrapassar no acréscimo em supressões, não ultrapassar os 25%. Isso. A somatória dos dois. A somatória dos dois, isso. Mas, somente o acréscimo... É valor, sempre valor do contrato. Somente o acréscimo, eu posso verificar o acréscimo sobre o valor global do contrato, o valor total do contrato. Isso. Eu posso fazer isso? Isso. Obrigada. 25%. Meu nome é Soray, eu trabalho na prefeitura de Bertioga. Eu queria entender melhor a prorrogação. Eu trabalho num setor de contratos e, assim, a vantajosidade, a comprovação da vantajosidade. Hoje, é difícil para a gente conseguir essa comprovação. Eu queria saber se é obrigatório nós termos três orçamentos ou pesquisas realizadas da internet comprovando que a continuação do serviço é vantajosa, se serve. E quanto também ao contrato de escopo. Vocês falaram que não é necessário fazer o termo de prorrogação, mas, desde que não esteja previsto no contrato originário essa vigência, e se tiver previsto, é obrigatório fazer? Respondendo primeiro a sua pergunta da pesquisa de preço, a questão da internet, até estava comentando aqui entre nós, acho que ela serve com a Mayra, serve como um contrário senso, a minha opinião sobre a pesquisa de internet. Por quê? Porque, às vezes, o determinado item que você está pesquisando, suponha que você compre em grande quantidade esse item. Quando você vai lá no Buscapé, no Walmart, sei lá, qualquer varejista, ele é varejista, e o poder público compra como se fosse um atacadista. Então, há diferença de preço em razão da economia de escala. Então, assim, só a pesquisa da internet, eu, pessoalmente, não ficaria confortável, preferia fazer uma outra pesquisa. Eu não conheço nenhuma regra, não sei se vocês conhecem, de que tem que ter três, quatro, cinco, porque o que se fala com três pesquisas de preço é meio que um brinco que eu mando. Um decreto, aquele que eu nem lembro mais, acho que é de 1996 ou 98 o decreto, que fala que você tem que ter pelo menos três preços estadual. Mas eu acho assim, em geral... Mas o ideal era você ter cinco preços para você excluir os extremos, para poder trabalhar na média. Mas isso para continuar com o serviço? Não, estou falando de pesquisa de preço em geral. Não, eu estou falando para a prova de comprovação da vantajosidade. Ela não especifica como é que você vai comprovar a vantajosidade. de certo modo é comprovar que o preço continua como preço de mercado. Não precisa necessariamente... Suponha uma situação. Vamos supor que em determinado segmento econômico, como aconteceu em relação ao Guido Mantega, foi desonerada determinada atividade econômica. E você fez o contrato sem essa desoneração. E você não submeteu isso ao reequilíbrio econômico e financeiro, porque eventualmente era uma área ordinária do contratado. quando você faz essa prorrogação com os preços que estão onerados, ele não vai... Porque a cesta do IGPM, do IPCA, ela não vai conseguir capturar a desoneração do setor específico. É muito difícil que ela capture a desoneração do setor específico. Ela leva em conta gastos com habitação, com gastos de combustível, etc. alimentos. E aqui você está no serviço, sei lá, de obra ou de consultoria que teve uma desoneração tributária. Se você for prorrogar esse contrato com os preços do contrato travado na licitação, aplicando o IGPM ou o IPCA, muito provavelmente você vai estar tendo uma prorrogação desvantajosa, porque se você licitasse com a desoneração tributária, você teria um novo preço menor. Então, o que a Mayra fala da vantajosidade, eu traduzo pessoalmente como preço de mercado. Você tem que ver se aquele preço continua preço de mercado, porque o serviço vai continuar sendo uma necessidade contínua. Então, acho que são essas duas questões. Eu, voltando assim, com a questão do decreto. Só porque tem a ver com a questão da pesquisa, quando eu falo de internet, eu acho que ficou claro de a gente usar a maior riqueza de fontes, todas as fontes que a gente tem, ou seja, não só a internet, eu também acho que não deva ser só a internet. Até porque a internet é diferente quando você compra pela internet e você compra na loja, óbvio. A farmácia tem o imóvel, tem o aluguel, tem as pessoas que estão servindo, tem todos os equipamentos, tem tudo aquilo que tem que ser montado. Óbvio que os preços são diferentes também quando você vai fisicamente na loja e quando você compra pela internet. E, naturalmente, quando há o atacado e quando há o varejo. quer dizer, você tem que sempre comparar ao máximo possível coisas iguais. E aí juntar o máximo de fontes possíveis também. Então, aí quando eu digo os sites oficiais, os sites públicos, esses, enfim, do comércio em geral, mas o básico na vantajosidade, eu acho, é justamente mostrar o preço de mercado. O preço continua bom. E quanto à questão do escopo, é assim, é um posicionamento que muito provavelmente a fiscalização vai anotar. Mesmo o... Espera aí, primeiro, deixa eu organizar meu raciocínio. Primeiro, se o contrato tiver prazo de vigência e se tratava de um serviço de escopo, você previu o prazo de vigência? No caso de obras. No caso de obras, convém, convém, apesar de minha posição, a partir de alguns julgados no tribunal, foi feita a anotação na fiscalização, isso foi discutido, verificado que era um contrato de escopo e no julgado que eu tive, dadas as peculiaridades daquele caso, que é o escopo, foi relevada essa falha de não ter um termo aditivo. Mas, muito provavelmente do que eu tenho notado, não sei a Mayra, mas eu acho que a fiscalização vai fazer essa anotação de irregularidade, porque não teve, você deixou um contrato com uma vigência para se prorrogar, até porque a fiscalização tem uma análise que eu acho também interessante, que não é só, porque a escopo acaba virando um mantra também. Então, tem questões relacionadas à culpa do contratado, porque toda a gente fala que teve chuva, atrasou a obra, e é um evento previsto, chuva, que nem a rainha, mas na sua região, no litorâneo. Então, é preciso verificar os impactos, uma eventual mora muito grande de se entregar a obra em relação ao previsto, pode também evidenciar não só falha do planejamento, como um dano, eventualmente mesmo, ao erário municipal, que é um pagamento de reajustes, eventualmente, de etapas que não deveriam ter sido pagas, enfim, é preciso verificar cada caso concreto. Mas, assim, se o contrato, indo respondendo objetivamente sua pergunta, se o contrato tem a previsão, convém aditá-lo. Se não aditá-lo, convém justificar que se trata de um contrato por escopo, tal. Agora, eu acho que nos contratos por escopo, por excelência, é imprópria a fixação de prazo de vigência. O que tem que ser feito é um cronograma físico-financeiro bem adequado, com marcos bem definidos e com datas precisas. se, eventualmente, houver uma necessidade de alteração, não vai se alterar o contrato, vai se alterar o anexo. Mas o cronograma acaba funcionando como um limite temporal. É que, assim, o artigo 55 do 8666 fala que é cláusula necessária em todo e qualquer contrato o prazo de execução. Então, não é porque não tem vigência que aquele contrato não existe, ele tem justamente o prazo de execução que é para pautar a execução do objeto e colocar em mora aquele que está atrasado na entrega do objeto. E para fins da garantia. E para fins da garantia também. Então, de qualquer forma, você vai acabar tendo que fazer, eventualmente, até uma prorrogação se você for chegando naquele prazo de execução, de término, de entrega, e a coisa não... se você vir que a coisa não vai sair, você vai ter que prorrogar aquele prazo. E, juridicamente, em sentido bem estrito, tem uma diferença que eu acho muito importante. Quando você coloca a vigência, você, de certo modo, é o período que o contrato está com efeitos jurídicos. Para todas as obrigações dele. Para todas as obrigações dele. Quando você trata isso no anexo, o contrato diria que deu a vigência e ele não entregou, não é que o contrato morreu. O contrato continua tendo seus regulares efeitos jurídicos. Não existe uma rescisão contratual que seria ante o advento do termo contratual, mas haveria uma necessidade de alteração dos marcos contratuais que o contrato existe. Ele opera todos os efeitos jurídicos. É uma pequena sutileza, mas que diferencia bem um contrato de prestação de serviços contínuos, que não seja desculpa. Um contrato de prestação de serviços contínuos, acabou aquele prazo, acabou. Você pega o seu pessoal e vai embora. E aí, não tem como eu fazer um termo aditivo de prorrogação retroativa. porque o contrato morreu, acabou o contrato. Eu fazer um termo aditivo com um gap depois, no meu posicionamento, eu estou criando um novo contrato, porque a vigência veio num contrato de serviços contínuos. Eu sou um pouco meticuloso para isso, pessoalmente. Sou o Valério, sou da Codeagro, que pertence à Secretaria da Agricultura. Na verdade, eu vou pegar um gancho, acho que na primeira pergunta que você fez lá com relação a contratos de TI, eu atuo na área de TI, sou gestor de contratos e, como técnico, acabo desenvolvendo alguns projetos básicos também. Quando a gente faz o estudo, quando a gente está fazendo o estudo para a contratação ou de um desenvolvimento ou mesmo de um software em nuvem, existem as empresas que prestam serviços que têm algumas calculadoras, como a Microsoft, o Google, o Amazon. Então, a gente faz um levantamento nos valores e a gente chega a um determinado valor que a gente vai gastar. E, na realidade, de muitos órgãos públicos, a gente tem um orçamento sempre achatado, então, a gente tem que estar sempre negociando para poder usar esse orçamento. E aí, a gente vai gastar esse valor e, pelo levantamento que eu fiz, vai dar esse valor. Quando você vai passar esse orçamento para as empresas, eles acabam, aquilo que já foi falado também, o negócio acaba ficando 30, 40. Existe uma dificuldade nisso aí. Como é que a gente poderia... Eu sei que foi falado, mas eu gostaria, talvez, de esgotar mais isso aí para poder ajudar a gente nesse sentido. A pergunta é... Como é que... É... Na verdade, assim, tem essa dificuldade que, quando você passa o orçamento, você fez um estudo técnico e aí, em vários sites, você tem as calculadoras. Aí você tem três orçamentos que são muito altos por conta das empresas que deram saberem porque ele vê quando é órgão público, ele vai chutar o preço lá em cima. E aí... Só que a nossa dificuldade está na hora do orçamento lá. Quando a gente negociou o orçamento, a gente planejou, a gente tem aquele X para gastar. A gente tem aquele X para gastar e a gente tem que executar esse serviço. Você fala da divulgação do preço referencial? Ah, tá. Então, é outro... O problema é o orçamentário, que você acaba empenhando um valor maior... Você não tem o dinheiro para empenhar, às vezes, com o que tem no termo de referência, mas vocês fizeram um cálculo que o custo, de fato, vai ser menor. Porque a gente acaba fazendo estudo técnico para isso. Consome um recurso do orçamento que você acaba inviabilizando outras políticas públicas. Você já reservou o orçamento antes. Olha, esse é um problema que... Não, mas aí você pode... Você vai empenhar. Existe primeiro a reserva... Primeiro a reserva, depois o empenho. Depois o empenho. O empenho é feito pelo valor do contrato. Não, eu digo assim, com relação... Principalmente com relação O que sobra, você está podendo destinar para outras coisas. Deixa eu ver se eu entendi errado. Ele comentou a respeito que ele precisa negociar, por exemplo, com a Secretaria de Orçamento. Então, ele falou, olha, eu preciso de um milhão para criar um determinado sistema. É negociado, é liberado esse um milhão. Ele sabe, ele já fez os cálculos, ele contou das ferramentas da Microsoft, ele é da área de TI, sabe que o custo de fato é esse. Foi liberado um milhão. Só que quando ele lança o termo de referência para o mercado, aparece um e meio, dois milhões. Ele não tem dinheiro sequer para fazer a reserva. Ele não consegue iniciar o processo, porque a reserva do dinheiro que ele sabe que, se for... Não vai usar, mas ele vai precisar, ele não tem. Isso inviabiliza que ele inicie o processo dele. Pode ser de TI, pode ser de educação, pode ser de saúde, pode gerar um problema de política pública muito mais complexo. É isso? E mesmo sabendo que o que eu vou gastar é um milhão. Ele sabe que vai gastar um milhão, ele fez o planejamento correto, que é o que a gente sempre preconiza, faça o planejamento, não peçam... Como eu sei que não vão dar, eu peço 10 milhões a mais. Não. Faça o planejamento correto. Eles fizeram a lição de casa, só que quando isso foi para o mercado, como eles botam 30%, 40%, 50% a mais, sabendo que é um órgão público, eles sabem que não vão vender por isso, mas você não tem o recurso para a reserva, o recurso orçamentário para a reserva. Na pesquisa, você chega a um valor bem maior do que você tem disponível. Bom, aí... Eu acho que é um problema de mercado mesmo. O mercado brasileiro não é complicado. Não sei... Eu posso te dar uma sugestão. Você considerar... É que eu sei que os objetos são muito complexos e muito diferentes entre si, mas se, por um milagre, você encontrar um outro contrato, uma outra licitação de um outro órgão, você pode incluir o valor homologado na sua tabela para compor a média. Para diminuir o valor. E fazer a reserva orçamentária, considerando esse outro valor que vai ser inferior. O problema só é a coincidência do objeto, que é muito difícil. Mesmo dependendo se não for um serviço customizado assim, você pode usar também a internet para reduzir a média. Por isso que eu falo. Quantas fontes você tiver disponíveis... Para o seu interesse. Uma hora é para cima, outra hora é para baixo. Porque quanto maior o leque, eu acho que mais você se aproxima de um preço criterioso. Pelo menos eu penso assim. Talvez, se você ampliar, em vez de três, se tiver um dez, você vai começar a perceber que a variação é muito grande. Sendo a variação muito grande, você começa a perceber que ou há um problema, do meu ponto de vista, no projeto básico, que ninguém está entendendo nada, ou há um problema de precificação. O mercado não está precificando de forma correta aquele serviço. E aí, isso já aconteceu em casos comigo, que você via de 7 milhões a 200 mil reais. Você fala, opa, espera aí, alguma coisa está muito errada nisso. E o preço da contratação final foi muito mais perto desses 200 mil reais do que dos 7 milhões. Exatamente, porque como você usa essas calculadoras, como você acaba usando essas calculadoras, você sabe o preço que é de mercado. Essas calculadoras não são fontes confiáveis para você citar no seu... É porque muitas vezes elas estão em dólares, aí eu não sei como... Converte. É, pode tentar. Entra no site do Banco Central, tem a Petax, não lembro se é 400 ou 300, tem lá que é a cotação oficial, dá um print na tela, converte no dia da cotação. Isso. E aí eu posso utilizar esse valor. Isso, você fez isso. É uma fonte confiável, esses dados? Sim, como a engenharia usa o SINAP, e as referências oficiais. Eu acho válido. É fonte, desde que seja uma fonte não oficial, oficial que seria do setor público, mas oficiável, pública, que todo mundo consiga acessar. Eu acho que teve uma coisa essencial que a Vera colocou diversas vezes aqui, que é a questão da justificativa. O Carlos Sundfeld, até que foi citado aqui, ele diz que existem duas realidades. O gestor está lá no dia a dia e aqueles que olham de fora igual ao torcedor de futebol, que xinga o técnico, mas não está no papel de técnico lá para ter que tomar as decisões e encarar a realidade do dia a dia. E, às vezes, você fundamentar, de fato, corretamente, justificar, ajuda com que demonstre que não há qualquer tipo de irregularidade, que todos os procedimentos foram, de fato, corretos. Só que justificativa, do meu ponto de vista, é chegar ao âmago da coisa, detalhar, de fato, não é falar, eu preciso porque houve redução de convênios. Qual o percentual de convênios que reduziu? Por que aconteceu? Justificativa implica um exercício de demonstrar claramente para quem vai ler que aquilo, de fato, aconteceu. Ninguém está na sua cabeça, você não vai junto com um processo anexo, juntado para explicar para o controlador o que estava na sua cabeça. Então, talvez a saída seja juntar esses elementos, buscar o maior número de cotações possíveis e justificar muito bem, mostrando por que é importante essas calculadoras, mostrando que há uma variação muito grande, tentar encontrar um pouco um caminho para a contratação. Está bem falando, não é meu papel isso aqui? É, fica a sugestão. Eu acho que esse tema é um tema que eu tenho notado aqui no tribunal, muito sensível, uma sugestão para a Escola de Contas para a gente fazer um debate só de pesquisa de preço, chamar o pessoal para a área de economia. Pantajosidade econômica, preço de mercado. Chamar o pessoal para a economia, não um advogado que ousa falar isso que nem eu. Eu sou a Helena, trabalho no Hospital das Clínicas, no setor de contratos. Então, a gente tem toda aquela demanda de pegar o memorial descritivo, fazer todas as perguntas para a técnica, aí você vê o que tem que ter feito lá, aí você vai perguntar, faz o empenho, faz tudo. Então, eu concordo com o colega quando ele fala da pesquisa de preço, pela internet. Então, não teria, assim, uma sugestão para que você... Algum cadastro, alguma coisa, que a gente pudesse pegar esses valores, porque eu entendo assim, você faz todo o trabalho, ele conversa com o gestor, complementa o memorial descritivo, aí você faz lá todos os anexos, você tem o empenho e tudo. E, às vezes, eu acho que essa pesquisa, ela pode refletir até na continuidade da finalização do contrato. Porque o tal de, começa o contrato, chega no primeiro ou segundo ano, a empresa quer sair. Porque para ela, é mais conveniente, deve continuar o contrato e cumprir os quatro ou cinco anos, ela fazer um contrato novo, porque é um outro preço. Então, eu acho que isso dá uma demanda enorme, eu acho que vai gastar tudo de novo, o trabalho que a gente tem, e não só o trabalho que a gente tem, o onerar também, cada publicação gera um custo. Então, eu acho que isso daí poderia até fazer uma sugestão de ter talvez um cronograma, algum cadastro, que as empresas pudessem também oferecer para a gente também poder pesquisar. Ou teria alguma outra sugestão, não só pela internet. O serviço terceirizado tem o Cardiotec, não é? Não, tem isso daí, mas não tem os preços dele. Por exemplo, a gente faz a pesquisa... Que não estão lá. Que não estão. É verdade. E, além de não estar, o que acontece, a gente às vezes fica perguntando, a empresa não tem interesse, põe em qualquer preço. Às vezes a gente fica perguntando e vem uma pesquisa ou duas. Então, eu sou da opinião que deveria ter pelo menos umas sete ou oito pesquisas, para a gente escolher uma média de três melhores. O ideal, a gente teve a oportunidade, na PGE, de propor algumas alterações na Lei 8666. Quando o Michel Temer assumiu, houve um movimento de alteração da 8666, e isso acabou. acabou, não sei. Saiu do radar aí. Ele foi meu professor. Eu acho que um banco de preços público de todos os entes federativos, essa foi uma das sugestões que foi colocada no grupo de trabalho, e que existe, de certo modo, na União, que é a Cicro e Sinase. tem algumas entidades estaduais, tem o DR, tem também alguma coisa. Talvez a própria Hospital das Clínicas conversar com os, não sei, com o mercado, fazer uma audiência pública, verificar a viabilidade de um sistema desse que as pessoas fossem inserindo, mas é complicado, é um problema estrutural mesmo, que a gente tem, porque também um banco de dados formado só pelo Hospital das Clínicas, apesar do valor... Para que todos os órgãos participem. Apesar da quantidade, ele ainda é restrito. Não, mas eu digo para todos, não digo só para o HC, eu digo para o Estado, para que todo mundo possa ter um equipamento. Então, aquela empresa, aqueles equipamentos, quais são as empresas que podem participar? Então, eu tenho, vamos supor, autoclave. Todas que fazem autoclave põem o preço lá. Eu sei que tem alguma coisa no SUS, não sei se você já viu, no site do SUS tem um sistema, acho que é... Você tem isso aí, Direne? Eu tenho, eu posso tentar mandar para vocês, e eu tenho anotado. Inclusive, eu sei disso por causa das discussões que o Ministério Público... Você falou dos valores diferenciais? Não, tem um... Para fins, quando tem contrato de gestão, o Ministério Público tem sempre feito apontamentos nesse sentido, de ficar verificando os custos. Acho que é acesso à SUS, alguma coisa assim. Acho que é acesso à SUS, o nome da base de dados, e deve ter ali, não sei o quê, se vale a pena conferir o que tem. Tá bom. Obrigada, viu? Eu sou da Prodesp, meu nome é Gilmar, trabalho com gestão de contrato, faço toda a parte de gestão financeira, toda a parte de gestão de duração do contrato, da vigência. Só colocando a questão dele lá, a respeito de reserva orçamentária, o processo, quando ele se inicia, ele tem uma fase que é a reserva. E, às vezes, essa reserva pode dar tanto para cima quanto para baixo. E, nos dois casos, se for muito grande a diferença, é bom voltar ao processo do começo, ou pedir reforço, ou, então, disponibilizar aquela reserva que foi feita e não foi ocupada. Era isso que eu queria só observar. E a questão também da parte de pesquisa de preço, onde você ocupa pesquisa de internet, é preciso tomar um pouco de cuidado, porque existem muitas páginas da internet que são flutuantes, que são lixo da internet, que pode ser utilizada. E, às vezes, a pessoa coloca lá embaixo preço X enquanto durarem os estoques. e aí você usa aquilo como pesquisa e não é uma verdade. É uma coisa que não vai funcionar. Meu nome é Suzy, eu sou da administração penitenciária. A minha pergunta é a respeito de gêneros. A gente faz o pregão e, como a nossa instabilidade financeira é enorme, na época que você faz o pregão, o preço de determinado... Por exemplo, uma batata. Batata hoje está custando, sei lá, 50 centavos. Amanhã, ela pode estar custando 1,50. Pelo mercado, está instável, certo? E aí, na hora da entrega, muitas vezes, o ganhador da licitação encontra problemas de estar fazendo a entrega. E o que acontece? Às vezes, ele não entrega na data prevista e está chegando o final do meu contrato, certo? E ele pede, tipo assim, eu tenho prazo para pagar, certo? Até o final do contrato, eu tenho que pagar. Se eu pagar, como que eu posso dizer assim? Eu pago e confiando que ele vai me entregar o item. Ou, não, ou, veja bem, eu não pago. falo assim, olha, você não entregou, eu não vou pagar. Só que estava previsto no contrato que eu deveria pagar. Como que acontece isso? Não, estava previsto no contrato que ele tinha que entregar e aí você pagar. É essa a sequência. Sim, exatamente. Então, se ele não te entregou, não tem por que você pagar. Você tem algumas opções. Eu não sei se você pode esperar ele entregar a batata depois, mas você está aí com o contrato de escopo. que só termina quando o objeto é executado ou entregue. Então, isso daí não é dizer que o contrato vai acabar. O contrato só vai acabar quando ele te entregar o último item que estava faltando. De duas, uma. Ou você fala, você não entregou a batata, você está em mora, vou te multar, não vou te, obviamente, não vou te pagar, porque a gente só paga mediante a prestação. contra a prestação mediante a prestação. Não existe a gente pagar antes. Não existe. Então, você não tem muita opção. Ou você vai punir, enfim, esse contrato vai ter sido falho, e você vai punir, e não vai pagar, obviamente. Ou, então, você vai esperar o tempo que ele te pediu para te entregar a batata. Você vai autorizando no próprio contrato a prorrogação do prazo de entrega. Mas o pagamento sempre depois. Deu o pagamento sempre depois. Então, porque, nesse sentido, os nossos pregões são de três em três meses, gêneros. ele não estaria me atrapalhando iniciar o outro contrato? Então, se você ficou sem a batata durante três meses, agora é melhor ir para uma outra licitação e fazer com o preço da batata efetivo do momento. E aí, nesse caso, você não vai pagar a batata, porque ele não te entregou a batata, e você vai pensar, refletir com a sua equipe se é o caso de punir, dependendo, se ele tiver justificativa para isso, enfim, aí vai ser o processo de punição. Não dá para fazer. Aí, se vai punir ou não, depende da situação. Depende da condição dele mesmo. E nada impede que comece outra licitação, porque você não necessita desse gênero também, não dá para ficar esperando. Já que a gente está falando de batata, a gente passa a batata quente para a empresa, não é, fala? Vocês que têm que... Foi perguntado aqui a respeito, comentado a respeito do banco de comparação de valores na área de saúde, que o Denis comentou, chama BPS, que é o Banco de Preços de Saúde. Então, quem estiver assistindo online, outras pessoas que ficarem interessadas em saber sobre esse produto, poderão procurar na internet, via Google ou no site do governo federal, esse banco que pode ser não só um... É, mas uma ferramenta para se utilizar na área da saúde, como também benchmark para pensar em outras áreas da administração pública. Bom, queria agradecer, então, aos nossos convidados, à Vera, à Mayra, ao Denis, pela palestra aqui, pela contribuição deles em compartilhar conosco um pouco do conhecimento deles a respeito da gestão e controle de contratos. Também queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes, acompanhando online, agradecer a Escola de Contas, o Tribunal de Contas do Estado, pela sessão aqui do espaço, oferecer essa oportunidade da gente dialogar. a Escola de Governo e a Administração Pública está fazendo esse evento em parceria com o Tribunal de Contas, a Escola de Contas, a FASESP, o DCA, que é o Departamento de Controle e Avaliação, mensalmente. Então, no próximo mês, teremos um outro tema também relacionado a controle, controle na administração pública. Teremos ainda setembro, outubro e novembro. Dezembro, a gente, o controle é o Natal. O Papai Noel vai ser o nosso controle de dezembro. E o intuito é que a gente traga dessas conversas muito mais do que nós estamos falando aqui, porque isso não se esgota. Então, isso está sendo gravado também não é à toa, não é só para compor um banco de dados, a gente está assistindo isso repetidamente e os principais problemas que aparecem aqui a gente utiliza como referência para elaborar treinamentos futuros nos quais a gente possa aí sim se debruçar cada vez mais a respeito dos temas aqui tratados. Espero que tenham gostado, que tenham um excelente dia hoje, um bom retorno lá para a repartição, tá? E amanhã é uma ótima sexta-feira que depois nós temos o nosso fim de semana. Obrigado mais uma vez a todos. Tchau, tchau. E aí Aplausos